Quero que valorize o que você tem Você é um ser Quero Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com os gemidos Inesprime o vez Oh, Inesprime o vez Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante, cante e exalte o Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você 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 Ninguém detém, é obra santa, nesta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa, nesta causa é do Senhor, nesta causa é do Senhor. Muito bem, muito bem, e olha irmãos, eita, nove e vinte já. O irmão Carlos estava atendendo, irmão, aqui no Museu Certo, e agora vamos orar. Nosso eterno Deus e Pai, te damos graça pela noite deste dia. Queremos ser grato pela vida de cada irmão que está conosco nesta noite. Queremos apresentar a Milena, o irmão Cleito, a irmã Meire. Meu Deus, todos aqueles que estão precisando de um milagre. Estenda a tua mão, tu continua sendo o mesmo. Nos assiste em tudo, fica conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tem mãe aí, cara? Tem mãe aí. Glória a Jesus, bênção mamãe. Olha aí, tem coisa melhor aí, rapaz. Eu estou ficando velho já, cabelos brancos, e Deus ainda tem me dado uma mãe ainda, entre nós, meu pai também. É muita dade, meu Deus. Eva Viana, conhece você, Eva Viana? Sabe que é a esposa do meu neto de Viana? Será, rapaz? É da família, né? É da família Viana, né? Olha, muito obrigado, meus amados irmãos, pela audiência. Eu peço desculpas por entrar um pouco atrasado hoje. É que eu estava com a visita aqui de um pastor no museu, né? Ele veio com a família, com as irmãs. E eu estava dando assistência e, por esse motivo, acabei tendo que entrar um pouco atrasado, né? Mas, logo, logo, a gente se organiza aqui para deixar as coisas em ordens. Deixa eu ver aqui quem está com a gente aí. Tem alguém já ao vivo conosco aí, Abadir? Aqui não, estão tudo na casa deles aí. É? E tu está vendo algum aí? Não, só o nome deles. Só o nome deles. É? Rapaz, que maravilha. Tem pelo cinco aí, Abadir? Chegou a quarenta, agora tem trinta e cinco. Opa, maravilha. Tem quarenta e dois aqui no meu, Abadir. Tem quarenta e dois. Olha, rapaz, que maravilha. E likes, nós já estamos com trinta e sete likes, é isso? Eu queria... E falta o meu. Eu queria agradecer, irmãos. Está com trinta e sete agora, assistindo ao vivo. Tem vinte e nove likes, o meu vai para trinta. Gente, eu quero agradecer aí esse carinho e também a audiência de todos vocês, que estão sempre, 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 sempre nos dando esse privilégio, né? Deixa eu mandar os primeiros alôs aqui. Tem os nossos irmãos que... Eita, foi para quarenta e um de novo. Os irmãos que chegaram aqui pela primeira vez aqui. Ou seja, foram os primeiros, né? A nossa medalha de ouro vai para o Antônio Souza. Medalha de prata para o nosso Paulo Matias, que dá boa noite para nós. E o pastor Amaral aí no pódio também, né? É o terceiro que chegou aqui no nosso meio. Olha, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. E um abraço para a irmã Rísia. Um abraço aí para o Valdeci Marinho Carneiro, pai do senhor. Marcos Gilberto Queiroz. Bel Amar... Amar... Amacá. Amacá. É mais ou menos assim, né? Amadeira. Bel, só para enrolar a língua da gente. É falar língua estranha aqui. A gente mal sabe falar o Cearenseis. Ei, irmão, existe a língua estranha, que segundo a Bíblia é a língua dos anjos. Existe o idioma. O idioma não foi Deus que criou, não foi os homens. Havia só um idioma na face da terra quando Deus criou o homem. Mas na confusão lá que o homem queria governar o mundo, até hoje esse é o propósito do homem. Uma só moeda, uma só religião. Eles estão preparando para isso. Aí Deus confundiu a língua deles, aí eles não se entenderam. Cada um criou o seu idioma. Quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, eles não saíram pregando em língua estranha, não. Nem no idioma dos caras, não. Aliás, eles pregavam na língua do povo que eles estavam pregando. Não era em língua estranha, não. Ninguém prega em língua estranha, não. Porque você não sabe o que você está falando, não. Você sabe o que está falando, mas não sabe o que você está falando. A não ser que você tenha o dom de interpretar, que Paulo ensina. Irmão, se tu fala em língua estranha... Gente, eu queria pedir encarecidamente, de forma muito carinhosa, que você deixasse o seu like aí, para que a gente possa chegar a 150 likes hoje. Hoje a gente chega a 150 likes, se Deus quiser. E vamos ficar lembrando, para vocês aí, nos darem esse apoio. Ok? Combinado? Obadias, meu bichinho, 54 crente agora ao vivo, 49 likes. Deixe seu like e fique à vontade aí. Veja quais são os louvores e vamos lá. Mão Geraldo, eu vou ter que baixar esse hino. Eu não tenho a Canção do Exílio com a Débora e Léa. Infelizmente, não sei por quê. Eu creio que eu tinha, mas sumiu. Vou ter que baixar a peça outra aí, viu? Viu? Para aproveitar, já que você abriu aí o microfone, agradecer a Deus aí pela vida aqui do nosso ouvinte criança, né? A Ayrton FUT. Ele disse que ouve aqui a gente de Fortaleza, tem nove anos. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu, Dárcio José da Costa, também aqui, já chegou no culto. Nedir Melo, de Manaus, aí na audiência. Muita gente nova aqui, viu, Obadias? A idade eu não sei não, hein? A idade eu sei não. Muita gente... Não, eu digo nova no sentido de estar chegando aqui pela primeira vez, rapaz. Meu filho, entenda meu linguajar, meu bichinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falo alguma coisa, o que eu vou dizer? Eu não sei. Pode ter certeza, irmão. Eu não sei o que eu vou dizer. Mas aqui ninguém está me vendo, graças a Deus. Irmão, não corra não, daqui a pouco. Canta para nós aí, Antônio Sô, Mossoró. Quando Deus opera, nada pode impedir. Tenha calma, espera, ele luta por ti. Não te desesperes, basta tão somente crer. A porta está aberta. Oliveira dos Santos, Risa Ferreira, Fernando Israel, Marlene Silva, Sara Maciel, Zé Albanir, Neto Viana, Moisés Ferreira, Lenny Abreu, Domingo Menezes, Eudácio João, José da Costa. Irmãos, esse hino agora é o hino da harpa cristã que o irmão Armstrong pediu e oferece ao irmão Milton, lá de Timão no Maranhão. A sua filhinha Aila Rebeca está assistindo também, juntamente conosco. Vamos ouvir aí, Plena Paz e Santo Gozo. Plena Paz e Santo Gozo Plena Paz e Santo Gozo Quem tiver a improvação e a esperança não tem mais É só confiar no Senhor, entrega teus problemas e tudo ele faz Põe a teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que o inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Põe a teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que o inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Se tua luta é muito grande e não tem força pra orar Se tua luta é muito grande e não tem força pra orar Põe a teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que o inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Tribulação e provação são coisas que sofri demais Põe a teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Mas tudo entreguei a Cristo e confiando nele, já não lembro mais Põe a teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que o inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Põe a teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que o inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Se é de pedir oração, o mesmo é melhor orar Põe a teu joelho no chão, põe a teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que o inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Põe a teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que o inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Põe a teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Muito bem, muito bem, olha irmão, só que é... Dizer que o choro dura uma noite Só que é preciso a gente esclarecer que essa noite pode ser 15 anos Pode ser 10 anos, 20 anos, que você vive intercedendo por um parente seu Não significa que é hoje à noite, amanhã você já está com a bênção Pode ser, mas não é de imediato também As coisas de Deus não existem uma única fórmula Deus trabalha de diversas formas Com uma pessoa ele trabalha de um jeito, com outra ele trabalha de outro Na vida de um casal ele trabalha de um jeito, na vida de outro trabalha de outro Deus não é o computador, o computador só faz aquilo que está programado Não vamos, olha, nós criamos dias de tudo Só falta o homem inventar o dia de Deus Então, vai ficar ou vai correr? Não, não vou ficar, mas isso aí é cultural, Badias Sim, mas a cultura não pode entrar dentro da igreja não A igreja não pode se misturar com a cultura do mundo Certo, irmão? A igreja está copiando as festas, pagando o mundo E está trazendo Não, Natal significa o nascimento de Jesus Jesus nasceu há mais de 200 anos atrás O Natal dele foi quando ele nasceu Você quando completa o ano não é o dia que você é o nascimento não É o dia que você está ficando mais velho Você nasceu uma vez só na vida Eu nasci há 63 anos atrás Foi meu Natal Dia 21 de dezembro de 1960 Dia 21 de dezembro de 2023 Não foi o dia que eu nasci É o dia que eu vou ficar mais velho, se Deus permitir Então a gente precisa entender as coisas Não podemos usar essas coisas e trazer para dentro da igreja, irmão Jesus só nasceu uma vez Morreu e ressuscitou E está à destra do Pai Festa pagã Infelizmente As nossas igrejas copiaram Vamos para a palavra Olha, irmão 90 crente, Carlos Já? 90 crente Maravilha No mundo existe tanta tristeza Tanta aflição Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão Vem meus problemas solucionar E dá-me força para caminhar Sempre ao meu lado Sempre ao meu lado Dia a dia Até no céu chegar Há neste mundo Quem persegue o crente Por falar em Deus Mas é perdido Perseguir o povo Que Deus escolheu Eita Se hoje sofrendo Chorando estou É porque um dia Jesus me amou E por amar-me Jamais na cruz Seu sangue me negou Ó quantos sofrem Ó quantos morrem Sem negar Jesus Ó quantos choram Por Deus imploram Carregando a cruz Se a minha angústia Me atormenta Me roubando a paz Existem tantos Que por Jesus Suportam muito mais Aleluia Muito bem meus amados irmãos Noventa e três Será que nós vamos chegar A cem crentes hoje ao vivo Noventa e três Chegou a hora da palavra Chegou o meu Neurisnato Também aqui Pense um pouquinho Chegou também Meus amados irmãos Ah, o mundo está entrando Dentro da igreja Sorrateiramente Com a sua E olha Segundo alguns Historiadores Doutores aí Estudiosos Dizem que Capeta era um maestro No céu E ele usou A palavra de Deus Para tentar Jesus E por que não usar Certos hinos Para Desmanterar o culto A adoração Exata Ao eterno Jesus Nos hinos de hoje Está descentralizado Está escanteado Fica para lá O negócio aqui é o homem O centro da adoração É o homem Jesus Está voltando Por se multiplicar A iniquidade De muitos Crentes Não é do ímpio Não Pelos Crentes de hoje Estarem com De mãos dadas Com o pecado Uma vida Desmantelada Sem consagração Sem propósito Viraram Evangélicos Olha o irmão Depois que esse negócio Antigamente Tu é crente Deus me livre Mas hoje Não, eu sou evangélico As igrejas estão Super lotadas De evangélicos Mas está chegando o dia Que nós iremos Prestar conta Não vai ter Desculpa Naquele dia Enquanto o dia É hoje Consertemos O nosso altar Façamos Um conserto Voltemos Lembra-te De onde caíste Voltemos Ao primeiro amor Consagração Consagrar a vida Os olhos Pensamentos O modo De vestir De falar Quantas roupas Indecente Dentro das igrejas Moços Meus irmãos Até vestido Tomara que caia Dizem aí Perderam o temor A Deus Não, Deus só quer o coração Não, o coração A terra vai com medo Ele não quer o coração não Aliás Você que tem que ter Amor A sua alma Que Deus Deus tem pressa Tem não Deus não tem pressa não Tudo de Deus É no tempo certo Tito capítulo 2 Versículo 1 7 e 8 11 e 12 13 e 14 15 Irmãos A palavra de Deus Ela nos Orienta É a bússola Para você não errar O caminho O Espírito Santo É o instrutor Não vá por aí não Você vai quebrar a cara A razão por haver muitos crentes Dormindo que nem diz o apóstolo Paulo É porque não vigia Não dê lugar ao diabo Essa é a orientação de Paulo Não dê irmão lugar ao diabo Não dê brecha Não faça amizade com o pecado Não existe super herói para o pecado Ele derruba Derruba o crente Tu porém Fala o que convém A sã doutrina Em tudo te dá por exemplo De boas obras Na doutrina Mostra incorrupção Gravidade Sinceridade Linguagem sã Irrepreensível Para que o adversário Se envergonhe Não tendo nenhum mal Que dizer de nós Porque a graça de Deus Se é manifestada Trazendo salvação A todos os homens Ensinando-nos Que renunciando A impiedade E as concupiscências mundanas Vivamos nesse presente século Sóbrio Justo e piamente Aguardando a bem-aventurada Esperança E o aparecimento Da glória Do grande Deus E nosso Senhor Jesus Cristo O qual se deu Assim mesmo Por nós Para nos remedir Toda iniquidade E purificar Para si Um povo seu Especial Zeloso De boas obras Fala disto Exorta E repreende Com toda autoridade Ninguém Te despreze Tu porém Fala o que Convém a sã doutrina O que é que nós Estamos falando O que é que nós Estamos inventando Meu prezado Irmão Que ministra A palavra de Deus Não inventa Tu porém Fala o que Convém Te coloca na mão De Deus Para que ele Te use Como instrumento Para que tu Não fique enganando O povo Para receber aplausos É porque Não é para Deus Não É para você Que está pregando Não é para Deus Não é para você Que está cantando E o ego De quem está pregando Quando recebe Aplausos Vai lá em cima Ó irmão Longe de mim Ouvir aplausos No dia que eu estiver Ministrando uma palavra Nem que seja dez minutos Isso Não me faz bem não Porque eu sei Que o aplauso É para mim Não é para Deus não Porque Deus Não está pregando Quem está pregando Sou eu Tu porém Fala O que Convém A sã doutrina Sem mistura Sem invenção Porque essa Palavra Por si só Irmão Ela é poderosa Para transformar Para redarguir Para exortar Irmão É a palavra De Deus Não é a tua Fala o que Convém Tu Tu porém Que ministra A palavra Mas viva Aquilo que você Está ministrando Não seja hipótese Não seja um sepulcro Caiado Por fora é bonito Mas por dentro Não presta Pregar Irmão Quantos têm pregado Aquilo que não se vive Aprendeu a pregar Cria um esboço Cria um sermão Tremendo E joga para os outros Comer Mas nem ele prova Tu porém Fala o que Convenha A sã doutrina Meus irmãos Está faltando Doutrina Nas igrejas Hoje é só mensagem Hoje é só mensagens De Como é que eu diria A palavra certa Motivacionais Meu Deus É tanta mensagem Motivacional E o essencial E o essencial Está faltando A sã doutrina Porque Em tudo Te dá Por exemplo Ah irmão Rapaz Aquele irmão Na igreja Tem o exemplo É exemplar O jeito dele Não perde Um culto Canta bem Prega bem Toca bem Mas tu Em tudo Te dá Por exemplo De boas Obras Na doutrina Mostra-te Incorruptível Incorrupção Não misture A palavra De Deus Ela tem que ser Pura Original Na doutrina Te mostra Incorrupção Sinceridade Linguagem Sã Irmão O negócio Está tão moderno Que eu vejo Pastor falar Até É um linguajar Meio assim Esquisito O negócio Está tão moderno Não Isso aí Não tem nada A ver Não Não Esse pecadinho Não faz mal Não Linguagem Sã Irrepreensível Para que O adversário Irmão Para que O adversário Viver Uma vida De santidade Não é para Afrontar O capeta Não É para Que o teu Deus Se agrade De ti Agora se o capeta Ficar com raiva É problema Dele O aleluia O glória a Deus A exaltação Não é para abalar o inferno Como muitos pregadores Enfrentam Irmão Vem um glória a Deus Para abalar o inferno Ele está inventando Ele está inventando Coisa Ele não tem noção Do que ele está falando O glória a Deus É para ir para o céu Não é para o inferno Não Agora se o inferno Se abalar É problema dele Viver em santidade É uma necessidade Nos dias atuais Faz bem a alma Faz bem a alma Consagrar a vida Faz bem a alma A tua alma flutua Mas de outra forma Viver Errando Viver uma vida Desmantelada A alma Chora Angustiada Porque te perturba Dentro de mim A minha alma Ora porque Você anda fazendo O que não deve As consequências Da sua alma Não é Deus É as suas atitudes O mundo vive hoje Do jeito que está Porque é uma escolha Para ir para o céu É uma escolha Tem que entrar Pela porta Para que o adversário Se envergonhe Não tendo Nenhum Mal Que Dizer de nós Não tenha Como acusar Não Eu sei O que tu anda Fazendo As escondidas Eu sei Que tu anda Olhando para aquela mulher lá Ele é o acusador Irmão E Deus Deus está vendo tudo Andando dignamente Diante dos homens Para que o adversário Não tenha Como nos acusar Agora se eu sou acusado Injustamente Deus sabe Mas a Bíblia diz Se eu sou acusado Fazendo coisa errada Aí eu estou lascado Aí não dá certo não Nenhuma linguagem Sã e repreensiva Para que o adversário Se envergonhe Olha irmão O crente que anda Em sinceridade com Deus Ele anda em todo lugar Ele é o mesmo Na igreja Na rua No trabalho Mas existe crente De duas caras Duas faces Ele na igreja é um Na rua É outro No trabalho Ninguém nem sabe Que ele é crente Aliás Crente não Ele é evangélico É isso que está acontecendo As igrejas estão Convencendo Pelo tipo de mensagem Que é pregado hoje Não está convertendo Os pecadores Está convencendo Venha para cá Que é que é bom Não tem problema não Pagou o dinheiro Está bom demais Porque a graça De Deus Se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens Irmão A graça de Deus Já veio Trazendo a salvação A todos Foi para todos Não foi para alguns Não A salvação Paulo está dizendo aqui Escrevendo a título Que a salvação A graça de Deus Se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens Não só alguns Não Mas nem todos Se salvam Porque Amam Os deleites Da carne Amam Se prostituir Tem prazer Em Um cigarro Uma bebida Em trair A mulher Em Mentir Enganar Os outros Fazer negócio Errado Cheque sem fundo Irmão Não faça não Porque a graça De Deus Se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens Ensinando-nos Que renunciando A imundícia A desgraça O pecado A lascivia A mentira A soberba Renunciando É uma atitude Do crente Que precisa Fazer Renúncia Renúncia Capeta Todo dia Está Apresentando um prato Para você comer Renuncia Daniel Propôs no seu coração Não se Não comer O capeta Tentou Jesus Ministrando a palavra A própria palavra Está escrito O teu respeito Quanta gente Está se enganando Com esse negócio E ele tem Levado o louvor Para dentro Das igrejas Desvirtuando A adoração Ao eterno E ela está Sendo aos homens Ensinando Renunciando A impiedade E as concupiscências Mundanas Vivamos Neste século Sobre a justa E piamente Neste século Isso aqui Há muitos anos Foi escrito Mas a palavra De Deus Não envelhece Ela é eterna Ela é ontem É hoje E eternamente Igual o seu dono Aguardando A bem-aventurada Esperança E o aparecimento Da glória Do grande Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Aguardando De que forma Você está aguardando Será que você pode dizer Ora vem Senhor Jesus Maranata Porque cantar Muitos cantam Vem Jesus Vem Jesus Maranata Mas irmão Cuidado Ao cantar esse hino Porventura Estás preparado Então diga Misericórdia Deixa eu me preparar O qual se deu A si mesmo Por nós Ele Morreu No meu No teu lugar Não despreze Não entristeça Porque ele já fez O papel dele já fez Agora para você ir para o céu Você faz o seu Para nos remir De toda iniquidade Fomos lavados Redimidos Não pagamos Nenhum preço Foi de graça Mas custou Um preço caro Custou um preço De sangue Então sejamos Fieis Aquele que nos amou Que se entregou A si mesmo Que morreu A sua vida Nosso lugar Para nos remir De toda iniquidade E purificar Para si Um povo Seu especial Zeloso De boas obras Fala disto Exorto E repreende Com toda Autoridade Ninguém Despreze Ninguém Te despreze O qual Se deu a si mesmo Por nós Para nos remir De toda iniquidade E purificar Para si Um povo zeloso Para si O povo dele Tem que ser Diferenciado Do mundo A igreja de Cristo Tem que ser diferente Não pode se misturar Irmão O mundo Está entrando Na igreja Amém Eita Cobrando algo Correto Quando as vezes Na verdade A gente também Padece do mesmo Erro É muito complicado Mas A igreja Tem vivido um processo Bem diferente Muito diferente Daquele do passado Muito diferente Muito diferente É preciso Termos É Muito cuidado Né Ok Olha aí A irmã Eunice Nos ligou aqui O que ela quer falar Obadias Será que ela gostou Da mensagem Obadias Será que ela não se sentiu Chateada não Obadias Vamos botar Tu se atreve A botar ela no ar Aqui Obadias Vamos botar Ou não vamos Hum Você é o diretor Irmã Irmã Eunice Não Diga aí Minha irmã A meia mensagem Ei É essa a mensagem É esta Glória a Deus É esta a mensagem Ah tá certo Irmão Pra quem aceitou Jesus Como Eu e muitos Que eu estou com 70 anos Aceitei com meus 14 anos Aceitei com meus 14 anos Enfrentei barreira Porque se enfrenta barreira Se passa por altos e baixos Se viadeu não é fácil não Mas também não é impossível Verdade Verdade Somente Somente Uma grande responsabilidade Pode A gente pode atravessar com Deus Porque não é de qualquer jeito É a irmã Maria Eunice Bartos Gomes De ir ao Supra De ir ao Supra E com muito prazer Falo a esse grande público Em nome de Jesus É O hino Que eu penso nesta noite Tem como título Agonia da Morte Com o nosso amado Pastor e cantor Elson Rodrigues Nunca vamos esquecer Meus amados irmãos Do que o Senhor Jesus Passou Pela humanidade Teira E eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus Amém Não é de qualquer jeito Não é de qualquer jeito Mas subiando E cantarás É verdade A paz do Senhor A paz do Senhor Doutor Elba Dias Vindo dela Já Próximo aí Então nós vamos Atendê-la Mas deixa eu ver aqui Alguns irmãos aqui A irmã Francisca Maria Também Deu aí o seu O agradecimento Ok Também pede o hino 518 Dá pra Cristã Irmão Antônio Souza Irmão Abadias Ok Abadias já deve ter visto Anderson Pinheiro Fogo de Deus no altar E azeite na botija Glória a Deus Aí o Henrique Jorge Dando glória a Deus Amém Glória a Deus Irmã Francisca Maria de Oliveira Pretinha Evaristo Eita glória E o Evandro também Rapaz Evandro tá crente Viu Abadias Paz do Senhor Meus amados irmãos Daniel Oliveira Sara Marcial Enfim Olha Raimundão do Pão Também gostando Irmão de Lene Melo Aleluia Muito bem Muito bem Tá aqui O carinho dos irmãos Em ouvir a palavra de Deus Aqui no nosso culto O Abadias Tá sempre trazendo Uma mensagem Esclarecedora E Doutrinária Dentro Daquilo que A palavra de Deus Orienta Né Sem sair dela Nem um milímetro Nem um milímetro Ali no No ponto E é bênção de Deus É bênção de Deus Gente Vamos Tem mais louvores Aí né Abadias Tem Vixe meu irmão Meu Deus do céu Esquina É isso aí Abadias Rapaz É o que É ófano Filho ófano Que o irmão pediu aí Rapaz Parece Parece O Então a gente está sendo Passando Não O Atom Como é Aquele que tinha O Atom de Souza O Atom de Souza Né meu irmão No volante O Laílson também Chegou atrás Quebrou o carro O carro do Laílson Quebrou O direção de Gomes É o Laílson O Laílson Ele O rádio O gestão de Gomes Cento e dez crentes Abadias Sério Vai embora mesmo Não vou pra casa Irmão É porque eu Amanhã eu vou trabalhar Chego e volto de novo É Amanhã tu não vem não né Não amanhã não dá pra vir não Mudou tanto Que eu vou Poder estar aqui Só dia de segunda Dia de quarto Que é a minha folga Então eu queria agradecer Os irmãos É um escravo É um escravo O homem se tornou escravo Olha aí Uma hora Uma oração forte Que agora é negócio Eita é forte Irmão Eu tenho nojo dessas coisas Oração forte é porque É aquele Aquele Vergalhão Vergalhão Não existe oração forte Irmão 20M Existe uma oração Consciente Uma oração contrito Um coração contrito Deus atende Por que que você é contra Você é um dos contra Por que é Eu sou contra Tanto invenção Por isso que a igreja Está do jeito que está O Espírito Santo Ele não trabalha Porque é invenção Mas em cima de invenção Deus trabalha Na simplicidade Eu queria agradecer Os irmãos Continuem orando por mim Porque enquanto eu estiver Por aqui No meio dos irmãos O meu leio é esse Irmão Eu tenho procurado Agradar a Deus Em todas As circunstâncias Porque isso faz bem A minha alma Você não sabe Como a minha alma Ela tem paz Como eu tenho Uma convicção Que o céu me aguarda Agora também Quando eu morrer Não quero mais nem saber Dos irmãos Não quero mais nem saber Nem um na minha frente Quando eu morrer É não É Um abraço Deus abençoe Irmão Cássio Fica aí com os irmãos Até meia noite Rapaz Esse Albadias Eu vou te falar Tem cada história Meu irmão Eu acho que os irmãos Não me querem mais não Os irmãos só querem Agora o Albadias O que a gente faz Albadias É Albadias Não faz não Compre a feita O que é isso Albadias O que é isso Albadias Esses hinos aí Que os irmãos pediram Irmãos Vou deixar logo Os quatro aí Venda mais Pregadores De rosas É lindo hein Não estou falando O título dos louvores E também tem Coral De que aqui Meu Deus Ah certo E juízo final Bora ouvir Esses quatro louvores Vamos lá De leite Obrigado aí meu irmão Pela audiência Esse aí Está todos os dias De segunda A sexta-feira Com aquele Programão Que é uma Benção de Deus Menino Vale a pena Você Vale a pena Você assistir Vale a pena Porque É bom demais Principalmente Quando a Doroteia E o Vivaldino Estão participando É isso aí Em instantes Oito horas da manhã Logo mais Não vai demorar Aí você vai estar Ouvindo direto De Natal Menino É bom demais E olha com Gersoni Gomes Um abração Gersoni Que Deus te abençoe Meu irmão Vamos dar valor A Jesus Que é a luz Ele faz a vida Refleta de amor Vivendo com ele É muito melhor Muito bem Muito bem Eu queria convidar você Que está aqui No nosso culto Pela primeira vez Que chegou agora Principalmente Queria te convidar Para você Participar Do programa Viva Feliz É bom demais É bom demais Aí você faz As suas atividades Da sua cozinha No seu lar Vai varrer a casa Vai lavar Alguma roupa Vai lavar A louça Na pia E o rádio O rádio que eu estou falando É o seu celular Ligado lá no YouTube Aí do Viva Feliz Com o grande Gersoni Para viver contente Na paz do Senhor Vamos dar valor A Jesus Que é a vida Vamos dar valor A Jesus Que é a luz Ele faz a vida Eita meu Deus do céu De 116 crente Ao vivo Aqui nesse momento Aí que você está me ouvindo Diretamente de Messejana Fortaleza Ceará para todo o Brasil E o resto do mundo Está aí Viva Feliz Está aí O recado está dado Vamos dar valor A Jesus Que é a vida Vamos dar valor A Jesus Que é a vida Vamos dar valor A Jesus Que é a vida Vamos dar valor A Jesus Que é a vida É bonito É bonito Isso aí é o BG do programa Gente O BG do programa Viva Feliz Com o nosso grande Gersoni Está aí Você aproveita E já pode Clicar aí Nesse link Youtube .com Results Não sei o que está falando Mas só clicar aí Que você vai direto Para a página Do Viva Feliz Viva Feliz Viva Feliz Não sei porque Que não passa para lá É porque esconde Aqui Esconde Eu fiz um Ctrl C Ctrl V Meu amigo E se esconde Por isso que não dá para ler Mas isso aqui deu Deixa eu ver se dá Eu acho que dá Não é porque fica na parte de baixo Deixa eu aproveitar E deixar para vocês verem Aí Está aí Deixa eu fixar Então pronto Fixei aí O link Do meu amigo Gersoni Gomes Então você clica nesse link Vai lá Gente Vai lá Nos ajude aí também A Da É Audiência E ao programa Viva Feliz Olha Vamos ouvir agora Ouvimos Venda Vaz Agora vamos ouvir Pregadores de Rosas Não sei fazer Vamos fazer aqui Uma Uma aposta Não Porque crente não aposta Mas vamos fazer um negócio Um negócio bom Um negócio bom Ó É A página do Meu amigo Nosso amigo Gersoni Tá 1,68 1,68 Eu não sei quantos faltam Para chegar 1,69 É o seguinte Vamos Vamos dobrar A nossa aposta aqui Igual aquela Contra que a Dilma Sabe fazer muito bem Vamos dobrar a aposta aqui E vamos Fazer chegar no 9 Vamos lá Eu não sei se faltam 4 Se falta 5 Se falta 6 Ou 7 Ou 8 Ou 9 Não sei Mas nós temos No momento aqui A gente tem Quantos crentes aqui Tem 104 crentes É possível Que tenha alguns crentes aqui Que ainda Não são inscritos No canal Do meu amigo Gersoni Me ajudem aí Me ajudem lá Vamos lá Nós vamos ouvir agora Ouvimos agora Pregadores de Rosas Agora Coral da Bandeira Silva Silva Não sei que louvou Esse aqui não Deixa eu ver se Aparece aqui o título Porque tem ele Tem Juízo Final Salvador Batista Tem também Filho Orfão João Quintino Tá certo Vamos lá Olha Foi para 109 De novo Eu queria Só dizer para vocês Da importância Que é A obra de Deus Que a gente faz aqui Isso aqui é trabalho Para ganhar vidas Para o Senhor É Trabalhando Ao seu coração Esses louvores Tá certo O programa do Gersoni É igual o meu aqui Então O link está aí Na tela Nos ajude aí A virar essa página Para o meu amigo Tá certo Eu vou ficar pedindo Isso a vocês Vamos lá Coral Da bandeira Deixa eu soltá-lo Por isso não adianta A prece Nem a ver Maria De ir aguardar Para o último dia A condenação Do juízo final Ô Neurisnato Deixa eu fazer Meu trabalho Neurisnato Me atrapalhe não Neurisnato É bom demais É bom demais Eu sei Neurisnato É por causa do ritmo Por causa do ritmo Que tu estava reclamando Aí meu irmão Olha Valeu então Meu querido Minha querida irmã Ela já é escrita Viu Gersoni Gersoni Será que hoje A gente não muda Gersoni O quadro Dessas inscrições Aí meu irmão Do seu Do seu Viva Feliz Né Aqui a irmã Rita Helena disse Que eu já sou escrita E eu Tô sendo Para que ainda não fosse Né Mas Ela já é escrita Tudo bem Né Tudo bem Tudo bem O Fernando Israel Também já é A irmã Eudilene Célio Santos Eu não sei se o Célio Santos É Mas Ô Célio Santos Se você puder se inscrever E aí nos ajude Aí a Divulgar a página Do nosso querido Irmão Gersoni Tá bom A irmã Silonita Moreira Já é A irmã Cícera Maria Também Eu acho que a maioria Aqui todos Todos nós já somos Escritos Né Que pena Né Moisés Zacarias Boa noite Será que o Moisés Ainda está com a gente Aqui Porventura Tem alguém O João Nanches Obrigado Viu Porventura Tem alguém aqui Ainda que não é inscrito Eu queria pedir aí O seu apoio Tá bom Vamos então Ouvir agora Filho órfão João Quintino Tá aí Não sei pra quem foi Que o NeuroSnap pediu Tá aí Um menino Que foi criado Sem pai Sem mãe Sem irmãos Sem ninguém Um menino triste Um filho órfão Ouçam esta história Certa vez um casal Distanciado do céu Corria por uma estrada Dirigindo seu lindo corcão Mas em dado momento Aquele carro virou Matando aquele casal E um filho órfão deixou Cadê mamãe? Cadê papai? Os dois morreram Não voltam mais Cadê mamãe? Cadê papai? Os dois morreram Não voltam mais Aquela pobre criança Sem mãe Sem pai Sem irmão Chorava desconsolada Com seu rostinho na mão Corria de um lado pra outro Cortando qualquer coração Cortando qualquer coração Era isso que ela dizia Solução do céu Solução do céu Solução do céu Solução do céu Cadê papai? Cadê papai? Os dois morreram Não voltam mais Cadê mamãe? Cadê papai? Cadê papai? Os dois morreram Não voltam mais Ficou aquele menino Desamparado afinal Não tinha reposo seguro Não tinha amor fraternal Chorando dia e noite Da infância Não tinha prazer Aquele menino Tão triste Só isto sabia dizer Cadê mamãe? Cadê papai? Os dois morreram Não voltam mais Cadê mamãe? Cadê papai? Os dois morreram Não voltam mais Eu não tenho pai Não tenho mãe Ninguém me compreende Ninguém gosta de mim Eu ouvi falar de uma igreja de crente Ouvi falar que Jesus está lá Que ele ama todas as criancinhas Eu ouvi falar de uma igreja Aquele menino Aquele menino Em uma igreja entrou Pensando Pensando encontrar o consolo Nos braços do seu salvador Jesus que é ponte de gozo Ponte de amor fraternal Buscou logo Buscou logo aquele menino Não tem mamãe Não tem papai Mas Jesus Cristo Satisfaz Não tem mamãe Não tem papai Não tem papai Aí a corporação Abriu uma janela Para eles mudarem E eles se mudaram lá Para Porto Velho E na semana que eles chegaram lá Eles tomaram um veículo E foram para uma cidade E nessa viagem O carro capotou Morreram os dois E deixaram aquela criança Órfã Então a história vai se repetindo E aí a gente escuta Uma canção dessa aí Que deixa a gente Com o coração Triste Assim A gente fica Meio melancólico Porque É muito difícil Para uma criança Se adaptar Sem os pais Mas acontece Mas o senhor Ele é o pai dos órfãos E das viúvas E ele consola Gente, olha Deixa eu agradecer aqui O meu amigo Alex Alex Ele é um jovem Um jovem Por sinal Muito promissor No contexto histórico Da nossa Assembleia de Deus E ele esteve aqui Ele é lá do Eusébio Alex Ribeiro Ele é da congregação De Olho d'Água No Eusébio E ele trouxe aqui Para o museu A primeira caravana Que visitou o museu Foi o Alex Que trouxe E eu fiquei aí Sendo devedor Desse favor Que ele nos fez De criar no coração dele Esse desejo De trazer os jovens Aqui para conhecer a história Obrigado Obrigado viu Alex É difícil mesmo A gente faz E a gente sabe Exatamente Como ela é difícil E está aí o Gersoni Para conseguir Completar os 2 mil inscritos Do canal dele É uma luta É uma guerra E mesmo assim Eu incomodo Muita gente Quando fico pedindo aqui Tem alguns Que se sente Tão incomodado Que ó Capa o gato Mas fazer o que? No meio daqueles Que a gente Pede Alguém Se sensibiliza E aí vem a ajuda Tá certo? Ó Nós vamos Já são Já são 23 horas e 9 minutos Eu vou ouvir O último louvor de hoje E eu vou Exatamente Fazer essa escolha Do louvor Então eu vou ouvir Com vocês O louvor Felicidade Ok? Vamos encerrar hoje Com felicidade Tá certo? E aí fica o pedido aí Para vocês aí Tá bom? Quem puder ajudar Eu fico muito agradecido Ok? Hoje no Sul Eu ia no Ok Bateu 250 Rapaz Não fala negócio desse não Meu irmão Antônio Souza aí No poçante Dele hein Também rapaz Tu escolheu Comprar logo Um fusquinha Meu irmão Fusquinha é carro Fusquinha é meio De transporte Ó Vamos ouvir então É O trio Alexandre Trio Alexandre Deixa eu ver aqui É Eu quero dedicar Essa canção Para todos vocês Tá bom? É Trio Alexandre Felicidade É linda demais É linda demais Encerrando Nosso culto De hoje Com essa canção Tá bom? É E aí eu vou Comer meu Ok ok Esse aí Minha querida Irmã Francisca Maria Ele foi tocado sim Viu? Tá bom? É Oséias Ele vai se inscrever Viu O Gersoni Obrigado Viu Irmão Oséias Ô coisa chata Né rapaz Mal a pessoa Chega aqui Você já vai logo Atacando Né? Mas é por uma boa Causa Viu Irmão Oséias Esse aí é o canal Do nosso amigo Gersoni O programa dele É muito bom É muito maravilhoso E eu quero até Dizer pra você Que é de segunda A sexta Diretamente de Natal No Rio Grande do Norte Agora você vai Você já vai ser Notificado mesmo Tá bom? Muito obrigado Então minha querida Irmã Francesca Francesca Maria Muito obrigado Aí Gente São 23h14 Eu vou deixar Vocês ouvindo Uma seleção Musical Antiga Que eu tenho aqui Até meia noite Vocês vão Continuar ouvindo As canções Aqui Da nossa programação Tá bom? Então Se quiser Correr Se quiser Fechar O celular E o Trânsito E ir pra outro Programa Ok Você tem a liberdade Tá bom? Mas Porém Todavia Caso você queira Continuar Nós vamos deixar Aqui um repertório Muito bacana Pra você Ouvir Tá bom? Você ouvir E se deleitar Até meia noite Até meia noite Você vai ouvir Canções Como essa aqui Ó Essa aqui Olha como é linda Ela Vê se você se lembra Nossa programação Obrigado Obrigado pelo dia de hoje Amanhã Será um novo dia Estamos Nas tuas mãos Senhor Somente te louvando Te glorificando Te agradecendo Existe coisa melhor Nesta vida Senhor Do que sermos gratos Ao Senhor Não tem Orando Agradecendo Que nós somos Abençoados Pelo Senhor Muito obrigado Por tudo Eu te agradeço Em nome de Jesus Amém E amém Até amanhã Mas eu vou Colocar a bênção Apostólica agora Que o amor E a bênção De nosso Deus E Pai A graça E a paz De nosso Senhor Jesus Cristo E os doces Consolos Do Espírito Santo Seja com todo O povo de Deus E com todos Os ouvintes Do culto Tempo de recordar Amém Amém A paz do Senhor Para todos vocês Eu e Jesus Somos um só Unidos pelo amor maior Eu e Jesus Somos a paz Resumo dos Meus ideais Somos a flor e o mel Somos o mar e o céu E a sombra desta cruz Somos um só Somos a vida imaculada Filhos que formam uma estrada Que leva a Deus Que leva a Deus Eu e Jesus Somos a glória E a glória pura e linda Somos a paz Que dá um serpinta E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Nada impede Nossa união Que nunca cede A tentação Somos unidos E a glória pura e linda Pela paz Eu e Jesus Cada vez mais Somos o mesmo sim Por este amor sem fim E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Filhos que formam uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Somos a glória pura e linda Somos a glória pura e linda A paz que não se linda E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Filhos que formam uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a glória pura e linda Somos a paz A paz que não se linda E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Nunca mais a gente se encontrou Você nunca mais apareceu Estou sentindo saudade Seu lugar está vazio Dentro da casa de Deus Nunca mais a gente se viu Pra falarmos desse amor maior Quero te encontrar de novo E assim junto caminharmos Com este povo do Senhor Cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Cadê você? Estou sentindo a tua ausência Estamos longe Só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Estou sentindo a tua ausência Estamos longe Só Deus sabe A falta que você me faz Quanto tempo a gente aqui viveu Experiência que me marcou Ah, porém você foi embora Tudo que aprendeu na escola Num momento desprezou Foi na igreja que você sentiu O que agora já não sente mais Ouça bem o meu conselho Jesus Cristo está voltando Vem de novo sentir o paz Mas cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Cadê você? Estou sentindo a sua ausência Estamos longe Só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Não apareceu mais Estou sentindo a sua ausência Nem se estamos longe Só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você? Mas cadê você? Que não apareceu mais Não apareceu mais Estou sentindo a sua ausência Nem se estamos longe Só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou sentindo a sua ausência Onde está você? Cadê você? Onde está você? Onde está você? Cadê você? Cadê, cadê, cadê você? Cadê você? Cadê você? Você foi embora sem fim Cadê você? Cadê você? Estou sentindo a tua ausência Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde está você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Canta, canta, ó passarinho O teu instinto é somente cantar Eu me alegro ouvindo o teu canto Pelas manhãs antes do sol no raiar Ao meio-dia e à tardezinha O teu cantar alegra o meu ser Se eu pudesse tudo eu faria Pra não ver o homem cruel te prender Canta, canta, ó passarinho O teu cantar nos traz inspiração Quando escuro as tuas melodias Enche de gosto o meu coração O teu cantar tem doce harmonia Tem alegria, amor e perfeição Mas o homem cruel desconhece Cheio de maldade O teu bebê foi na prisão Canta, canta, ó passarinho Que também contigo eu vou cantar Vamos unir as nossas melodias Para nosso criador louvar Com o tom que Deus nos deu Vamos cantar para lhe enaltecer Pois enquanto aqui eu viver Ó passarinho, farei tudo pra te defender É pra ser A CIDADE NO BRASIL 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 Pois meu pai é um agricultor E cortará o ramo inútil E pra mais nada servirá A não ser para queimar Pois meu pai é um agricultor E cortará o ramo inútil Ele pode impedir Outro ramo de dar fruto E cortará o ramo de dar fruto E cortará o ramo de dar fruto E cortará o ramo de dar fruto A verdade é essa Deixe quem quiser falar A verdade é essa Deixe quem quiser falar Deixe o mundo que escarneça E corta que eu não perreça Com Jesus quero morar A verdade é essa Deixe quem quiser falar A verdade é essa Deixe quem quiser falar Deixe o mundo que escarneça E corta que eu não perreça Com Jesus quero morar O mundo murmura O mundo murmura Quando vê um cristão O mundo murmura Que passa na rua Com a bíblia na mão A verdade é essa Deixe quem quiser falar Deixe quem quiser falar Deixe quem quiser falar Deixe o mundo que escarneça E corta que eu não perreça Com Jesus quero morar Pra morar com Cristo Com meu irmão É preciso crer De coração Em seu mandamento E corta que eu não perreça E corta que eu não perreça A verdade é essa Deixe quem quiser falar Deixe quem quiser falar Deixe quem quiser falar Deixe o mundo que escarneça E corta que eu não perreça Com Jesus quero morar Só tem dois caminhos No meu irmão No meu irmão Para sempre E aternamente Para sempre E treinamento Da infr vraiment Para sempre Para sempre E parta que eu não perreça Deixe quem quiser falar A verdade é essa, deixe quem quiser falar Deixe o mundo que carneça, importa que eu não pereça Com Jesus quero morar A verdade é essa, deixe quem quiser falar A verdade é essa, deixe quem quiser falar A verdade é essa, deixe quem quiser falar A verdade é essa Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, loupe a Cristo salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, loupe a Cristo salvador Ele era o verbo no princípio com o Senhor Eu descendente da mulher que Deus falou Ele era a rocha que no deserto jorrou Ele era a estrela de Jacó, de Jacó, de Arraio Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, loupe a Cristo salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, loupe a Cristo salvador Ele é o Messias prometido do Senhor Ele é o reino que Jeremia falou Ele é o cordeiro que João Batista falou É Jesus Cristo nosso amado salvador Eu seguirei ao meu Senhor Eu seguirei ao meu Senhor Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, loupe a Cristo salvador É Jesus Cristo que salvador Ele mesmo que dá um consolador Em Jesus Cristo minha alma se salvou Irmãos, loupe a Cristo salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, loupe a Cristo salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, loupe a Cristo salvador Oh minha alma, loupe a Cristo salvador A rosa mais linda Que eu plantei no jardim do meu coração É tão sublime É tão sublime Em cada momento Seu perfume é sempre o meu viver Ah, eu sou tão feliz Assim Oh mamãe, eu sou feliz Porque Tu me tornaste assim Eis a rosa mais bonita Que eu plantei no meu jardim A tua presença É motivo de grande satisfação Minha mãezinha Minha mãezinha Ouvir teus conselhos Ouvi teus conselhos Engrandece bem mais o meu coração Ah, eu sou tão feliz Oh mamãe, eu sou feliz Oh mamãe, eu sou feliz A rosa mais bonita A rosa mais bonita Que eu plantei no meu jardim Quando raiou A aurora de minha vida Uma esperança Nasceu em meu coração Antes Eu não tinha guarida Veio Jesus Que iluminou O coração Hoje Tenho alegria Tenho alegria Uma paz Que outrora Não sentia Hoje Tenho alegria E satisfação Uso paz Me mudaram Meu coração Hoje Vou vivendo Alegremente Uma vertente E no todo O meu viver Felicidade Em lugar E tristeza É a beleza Que o Senhor Que o Senhor Pode nos dar Hoje Tenho alegria Tenho alegria Uma paz Que outrora Não sentia Hoje Tenho alegria E satisfação Nós Nós Pais Que mudaram Meu coração Nós Nós Pais Que mudaram Meu coração Nós Pais Que mudaram meu coração Pois Me alegrei quando disseram Vamos à casa do Senhor Toda tristeza e preocupação Saíram pra bem longe de mim Eu te convido, vem Eu bem sei que o inimigo Procura te desvanecer Lá o Senhor falará para ti Que te virá como inimigo vencer Eu te convido, vem E a alegria perene nos traz Toda tristeza fica pra trás Oh como é bom, pede xalão Casa de paz Que a alegria perene nos traz Toda tristeza fica pra trás Oh como é bom, pede xalão Casa de paz Me alegrei quando disseram Vamos à casa do Senhor Toda tristeza e preocupação Saíram pra bem longe de mim Eu te convido, vem Eu bem sei que o inimigo Procura te desvanecer Lá o Senhor falará para ti Que te virá como inimigo vencer Eu te convido, vem Que alegria perene nos traz